O Agroinsper foi fundado em 2017 com o intuito de aproximar as temáticas do INSPER e do agronegócio. E hoje, um dos nossos maiores projetos, com certeza, é a Expedição Agroinsper. O intuito do nosso projeto, da nossa Expedição, é trazer jovens à Universidade para entender um pouco mais como funciona o agro-brasileiro. A gente estuda muito dentro do Agroinsper, mas a gente quer ver isso na realidade mesmo, como tudo acontece dentro da porteira, dentro do campo. Está lá uma turma explicando de um jeito fácil, de um jeito bem educativo, o que acontece dentro da empresa e qual é o papel do agronegócio dentro do Brasil. Então a gente vai ver a forma de aplicação e o benefício do produto. Vamos lá? E é uma oportunidade muito grande da gente estar em contato com os maiores players do agronegócio. O maior porto seco da América Latina, acho que vai ser muito legal a gente ver toda essa logística, esse escoamento desses grãos. Muitas pessoas não conhecem o que acontece realmente no campo e a gente quer levar a imagem do campo para dentro da nossa faculdade, para todo mundo realmente conhecer sobre o agronegócio do Brasil. E você falou que então o algodão tem algumas particularidades em relação a outras culturas. Quais seriam essas particularidades? Bom, para a cultura do algodão a gente tem uma adubação mais reforçada. O time que vai rodar a expedição foi uma escolha a dedos, assim. São pessoas que a gente tem uma afinidade muito grande, pessoas que a gente trabalha ao longo do semestre inteiro juntos pelo Agroinsper. Passar 20 dias ao lado de pessoas que estão com o mesmo intuito que eu é uma baita experiência. Eu acho que a expectativa é altíssima para vivenciar e aprender com a prática. Uma perspectiva com certeza muito maior. O pai, bom dia. Bom dia, tio Neto. Tudo bem? Bom dia, tio Neto. Ô moçada, bom dia. Tudo em ordem? Aproveitaram por aí? Queria te agradecer pela receptividade aqui na fazenda. Seu filho recebeu a gente muito bem. Queria te agradecer. Tudo ótimo. Agora estamos partindo. Ô moçada, bom demais. Se vocês quiserem aproveitar mais, ficar mais um tempo por aí, vocês podem ficar, hein? Bem que a gente queria ficar mais, né moçada? Mas agora a gente tem que partir, que hoje são 9 horas de estrada. Então vamos embora, que agora é Chapadão do Sul, o SLC Agrícola. Obrigado, viu? Aproveito essa viagem de vocês, que dê tudo certo. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pai. Obrigado. Obrigado, pai. Obrigado. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Pedro. Vamos nessa? Vamos nessa. Ó, lembra quando na primeira expedição a gente sonhava em visitar as maiores histórias empresas de produção agrícola do país, agora a gente está chegando na primeira delas dessa grande expedição que a gente vai fazer, a SLC Agrícola. Ô, Pedro, o mais legal disso aqui é que a gente vai ter oportunidade de ver outras culturas do que a gente viu na expedição passada, que a gente viu milho e sódio. Aqui a gente vai ter oportunidade de ver algodão e uma área de pesquisa de trigo. É, e também tem a área de integração lavoura-pecuária, né, que na mesma área eles conseguem fazer a famosa terceira safra com o boi. Inclusive, acho que a gente já está chegando. Aviso os meninos aí. Pode deixar. Moçada, estamos chegando aqui na SLC. Positivo. Um rapaz que entrada bonita, hein? Olha, saímos de São Paulo, tocamos direto até Chapadão do Sul, quase nove horas de viagem, viagem cansativa. Aquela fazenda, aquela entrada super bonita, então gerou muita expectativa na gente. Bom dia, Dejair. Tudo bem? Bom dia, tudo bem contigo? Tudo bem. Bom dia, Dejair. Bom dia, tudo bem contigo? Tudo certo? Visaram boa viagem? Ótima viagem. Para nós é uma satisfação tê-los aqui, né, para poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do que é a SLC Agrícola. Ó, um prazer estar aqui em uma das maiores unidades da SLC Agrícola. A gente chegando já viu que a infraestrutura da fazenda é ótima. Então, Paulinho, é legal a gente contar um pouco para ele o que a gente espera dessa visita, né? O intuito do nosso projeto, da nossa expedição, é trazer jovens à universidade para entender um pouco mais como funciona o agro brasileiro. A intenção aqui na SLC é ver como que ocorreu o processo da expansão da fronteira agrícola. Aqui é referência e a gente não podia deixar de visitar. Certo, certo. Ficamos muito felizes com isso. Bora, galera, trabalhar? Bora, bora. Meu nome é Dejari Mício. Eu estou na SLC Agrícola há 27 anos, né? Hoje eu estou aqui na unidade Fazenda Pantanal, em Chapadão do Sul. A SLC Agrícola hoje está no meu sangue. Hoje a companhia planta 670 mil hectares em 22 fazendas em 7 estados no Brasil. Falar um pouquinho da história da Fazenda Pantanal. Hoje é uma fazenda 100% arrendada, incluída no projeto Asset Line. Hoje a área física da fazenda é 25 mil e 800 hectares. Hoje as principais culturas na fazenda são soja, com 19 mil e 200 hectares, mil e 18 mil e 751 hectares, algodão 6 mil e 620 hectares e outras culturas 420 hectares, totalizando 44 mil e 990 hectares plantados nessa unidade anualmente por safra. Nós estamos muito preocupados com a agricultura regenerativa. O nosso objetivo até 2030 é carbono zero, focados no ESG. Hoje nós estamos no ranking das maiores produtoras de alimento mundial. O pilar mais importante dentro da nossa companhia são as pessoas. Quem faz a diferença são as pessoas. E nós temos amor pelas pessoas. O meu sonho é ver a SLC Agrícola continuar o seu crescimento que está tendo. E nós conseguiremos, dessa forma, gerar mais resultado, produzindo mais alimento para o mundo, sendo mais eficiente no agronegócio e contribuindo diretamente, alimentando a população mundial. A gente estava muito ansioso para a visita da SLC. A gente ia ver uma das culturas que a gente não tem costume de ver no estado de São Paulo. Moçada, então a janela de semeadura da cultura do algodão aqui na fazenda Pantanal, ela iniciou-se no dia 1º de dezembro e teve término no dia 15 de dezembro. Então teve uma durabilidade de 15 dias. Então a cultura do algodão é uma cultura muito desafiadora. Ela tem um ciclo de 170 a 200 dias. Pedro, explica um pouquinho para a gente quais são as peculiaridades do algodão. Bom, então quando a gente faz uma relação da cultura do algodão com outras culturas anuais, como soja e milho, ela é uma cultura muito mais exigente em adubação. Então quando se pensa em macronutrientes, nós temos que adubar com uma adubação uma dose maior. Pensando em nitrogênio, pensando em fósforo, pensando em potássio, pensando em magnésio, pensando em cálcio e pensando em boro. E Pedro, falando um pouco sobre defensivos, conta um pouco para a gente dessas particularidades. Os custos acabam sendo um pouco mais caros no algodão. Como que funciona isso? Sem dúvidas. O custo é muito maior. Ele é um custo, se a gente fizer a relação com a soja, é um custo de duas vezes e meia maior. Hoje nós contamos com uma equipe capacitada, temos 13 técnicos agrícolas, que nós realizamos um MIP, então é um monitoramento integrado de pragas e doenças. Então, identificando pragas, identificando doenças, identificando plantas daninhas que venham a acarretar negativamente na nossa produtividade. Ou seja, com isso tudo não é fácil plantar algodão, né? Sem dúvida. É uma cultura desafiadora e a cada safra que passa, a gente tem um aprendizado novo. Falando um pouquinho sobre o nosso parque de máquinas, hoje a fazenda conta com 7 Cotton Speakers, que são as coletadeiras de algodão, mas a companhia tem muito mais máquinas, que são ao todo as 22 fazendas. Legal demais. Pra gente entender um pouco mais como é que funciona o pós-colheita e a logística do algodão até a unidade de beneficiamento. Bom, como é que funciona a logística? Então, os módulos permanecem por 7 dias aqui no campo, isso pra não ocorrer o risco de ter algum módulo que venha a pegar fogo dentro da unidade de beneficiamento. E após isso, através de algumas carretas conhecidas como cotologues, fazem o processo do carregamento através de uma pá carregadeira e transportam esse algodão até a unidade de beneficiamento. Mas vamos lá, vamos acompanhar com o Guilherme como é que funciona? Se tem algo que eu não entendia, era de beneficiamento de algodão. E isso foi uma deixa muito grande pra gente vir até aqui, em Chapadão do Sul, pra conhecer isso de perto. Meu nome é Guilherme, tenho 27 anos e sou coordenador agroindustrial da SBC Agrícola. Sou responsável pela unidade de beneficiamento de algodão na unidade Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Desde então que o algodão ele é transportado da lavoura pra unidade de beneficiamento de algodão, ele é pesado, assim é separado o lote, é realizado a sua programação de beneficiamento. O algodão ele entra assim então na usina, onde a gente faz a separação da pluma, do caroço e as suas demais impurezas. No final do processo, o algodão ele vai ser embalado em forma de fardo, cujo qual será diagnosticado duas amostras, que serão enviadas para classificação, no nosso momento do controle de qualidade. A classificação dele é dividida em duas partes, classificação visual e a classificação intrínseca. Quando a gente recebe os resultados das suas classificações, é formado o lote, e a gente consegue então fazer a separação dentro do nosso depósito de fardos, e assim encaminhá-lo para a sua expedição. Bom pessoal, comentando um pouquinho sobre o milho segundo a safra aqui na fazenda Pantanal. Hoje nós cultivamos cerca de 18.694 hectares de milho segundo a safra, onde a semeadura ocorreu no caso do dia 2 de fevereiro até o dia 9 de março, onde adotamos um manejo mais intensivo, principalmente com biológicos, no qual usamos para o controle de cigarrinha do milho, que é uma praga que vem acarretando em muitas perdas no Brasil inteiro. E depois de toda essa etapa do plantio, da colheita, como que funciona a parte do pós-colheita? Bom, então todo o nosso pós-colheita é terceirizado, então ele é puxado daqui, das lavouras, até o nosso armazém interno da fazenda. Que tal? Vamos lá dar uma olhada para ver como é que funciona? Vamos embora que eu estou curioso. Então esse uso de biológico também é importantíssimo, a gente acaba reduzindo o uso de defensivos agrícolas, principalmente os inseticidas, e estamos tendo resultados satisfatórios com o uso de produtos biológicos. Meu nome é Gerson Spinelli, sou coordenador agroindustrial da fazenda Pantanal, responsável pela parte de beneficiamento de grãos. O processo inicial aqui na unidade, as commodities chegam do campo, passam pela balança, é feita a pesagem do produto bruto. Quando o caminhão chegando na unidade de beneficiamento, ele vai para as moegas para ser feita a descarga desse produto. No momento da descarga, é coletada uma amostra de cada carga, o mais homogênea possível, para ser determinado quais são as qualidades que tem esse produto. Em cima dessas amostras que são coletadas, a gente define se vai passar pelo processo de secagem ou armazenagem. Do silo pulmão, passa para os secadores, onde vai tirar o excesso de umidade. Após o produto estar em qualidades adequadas para armazenagem, esse produto vai para armazenamento ou segue destino de expedição. E aí Paulinho, já foi bom hoje, hein? Bom demais, aprender um pouco dessas culturas que a gente não vê muito na nossa região, como o algodão e trigo que a gente viu hoje, sensacional. É, acho que o mais legal de tudo isso é poder juntar duas culturas que a gente nunca viu e a gestão de toda essa fazenda, uma empresa que tem capital aberto, tem várias fazendas, e aproximar cada vez mais o que a gente aprende no Agroinsper e no Insper da realidade aqui. Mas então vamos dormir que amanhã tem mais. Vamos lá, bom descanso! E a produção de defensivos on-farm é um tema que tem sido muito debatido hoje no agronegócio, porque isso mostra a sustentabilidade que as empresas têm. Então eles conseguem produzir esses biodefensivos, eles próprios, dentro da fazenda. Meu nome é Rana, eu sou engenheira agrônoma e responsável pela biofábrica da Fazenda Pantanal. A nossa fazenda atualmente utiliza a biofábrica com o intuito de produção de bactérias benéficas para o controle de pragas e doenças, e com isso a gente consegue associar o biológico e o químico no campo. A gente consegue reduzir não só o custo de uma aplicação, mas principalmente o impacto ambiental. Isso é muito interessante de ver em uma das maiores empresas, referência e sustentabilidade no Brasil quando se trata de agronegócio. A gente vê muito isso nos papers, na nossa discussão teórica que a gente tem dentro do Agroinsper e poder ver isso na fábrica, a preocupação que eles têm no uso, no controle do manejo biológico dentro das culturas, foi fenomenal. Eu me chamo Suelen Alves, sou coordenadora de RH aqui na Fazenda Pantanal. O nosso sonho grande é impactar positivamente gerações futuras, sendo líder mundial em eficiência no negócio agrícola e respeitando o planeta. Para isso é importante a gente trabalhar os nossos valores, fazendo ações com integridade, tendo paixão pelo que a gente faz, desenvolvendo relações duradouras, sempre pensando no resultado sustentável do negócio. Temos também os projetos sociais que desenvolvemos dentro da fazenda e também na cidade, como projetos em parceria com a APA e projetos em parceria com as escolas. Pensando também no desenvolvimento da sociedade e a gente tem também projetos dentro da fazenda, desenvolvendo a sociedade interna, essa nossa minicidade, com esses colaboradores, os filhos deles, projetos para que eles possam também ter crianças envolvidas ali, acompanhando as ações do GAS, que é o nome do nosso grupo de ação socioambiental aqui da fazenda. Eu me chamo Marciel Roseno, trabalho na SLC Agrícola há cinco anos e atualmente ocupo o cargo de porteiro. Morar aqui é, na verdade, costumo dizer que é um sonho, né? Às vezes a gente até acha que não está acontecendo a coisa mesmo, né? Para criar os filhos é muito bom. Ele vai para a escola, tem o ônibus, né? Todo dia. E aí, à tarde, sempre tem o projeto que ele joga bola também, que é nosso, da empresa também é o projeto. Como pilar, a criança vai ter que ter um bom desempenho na escola para poder estar usufruindo do projeto 100%. Caso contrário, ela não vai poder estar utilizando o projeto. Inclusive, meu filho gosta de jogar bola. Pode jogar bola? Pode, vai lá. E aí, moçada, vamos jogar um futebol ou não? Vambora! Vambora! O pessoal da fazenda comentou com a gente que a gente poderia jogar bola com os meninos. Eu achei uma ação muito legal, porque os meninos, para eles jogarem bola, eles tinham que ter notas boas na escola. Então você estimula as crianças a estudarem e a praticarem o esporte. O esporte não é só o simples fato de fazer uma atividade física. Mas quando você joga futebol, um esporte coletivo, as pessoas aprendem a conviver. E eu senti que a SLC ali, eles tinham muita união dos funcionários. Eles fazem uma integração dos filhos dos funcionários, não só dos funcionários, que eu achei muito legal também. Não sou bom de bola, então poder passar aquele tempinho com os meninos lá, ver a alegria que eles têm nos olhos de estar aprendendo um esporte, um lazer, numa estrutura daquela que é na Fazenda Pantanal, foi incrível. Eu e o Pedro, a gente pôde aprimorar lá nossos dons de futebol junto com os meninos. Muita alegria ver a preocupação que a SLC tem com os filhos dos funcionários, tanto na educação quanto no lazer que eles colocaram lá. Um treinador, num frio que estava naquele dia, os meninos todos animados, muita gente lá presente para fazer aquele treino lá, chegando a chuva. Então foi muito legal. Mesmo não sabendo jogar futebol, eu pude curtir o momento, assim, curtir demais. Se a gente, dentro da sala de aula, a gente já tem uma troca de experiência muito boa, é trazer isso para o campo, que é o intuito da expedição, que é ir dentro da porteira e poder aprender como funciona, de fato, esse setor tão importante. É a gente se reunir aqui no campo, aqui na fazenda, e elencar esses pontos que a gente aprendeu de todas as culturas que nós visitamos na Fazenda Pantanal, é, sem dúvida nenhuma, muito importante para todos nós. Uma parte que me chamou muita atenção foi a parte do algodão, que é uma cultura que a gente não tinha visto na primeira expedição e que não tem muito na nossa região, no estado de São Paulo. Me chamou muita atenção porque os custos de produzir o algodão, eles podem chegar duas vezes e meia mais que a soja, e é uma cultura muito mais delicada. E também poder ter visitado a algodoeira, que é onde faz toda a separação da pluma, do algodão, do caroço, para poder destinar para a nutrição animal e para a indústria teixo, foi um negócio muito legal. É, eu também gostei muito que a gente pôde acompanhar de perto a colheita do algodão, acho que todo mundo aqui teve a oportunidade de estar em cima de uma colheitadeira de algodão e poder acompanhar de perto como que é esse processo. E outro ponto que eu achei super legal é a biofábrica de defensivo que eles têm dentro da Fazenda Pantanal, que quando atinge a capacidade total, isso pode representar até 20% da demanda que ele tem de defensivo na propriedade. E agora outro ponto que eu acho que a gente conseguiu ver também foi a questão da segunda safra de milho, que a gente acompanhou uma frente de colheita de milho. E além disso, a gente conseguiu pegar uma área de testes, aquela área de testes que tinham ali mais ou menos 10 hectares de trigo, trigo do cerrado, que está vindo aí para ser uma alternativa para a segunda safra de milho. Então, eu consegui acompanhar como a empresa está se movimentando para achar soluções para compor esses desafios. Acho que com certeza eu nunca tinha visitado uma fazenda com o porte da SLC. Ali eles têm 26 mil hectares. A SLC é uma das maiores produtoras agrícolas do Brasil e a gente conseguiu ir em uma das maiores fazendas deles. Foi até emocionante o momento que a gente estava lá se despedindo de todo mundo, todo mundo alegre. A recepção deles foi muito boa com a gente, eles gostaram de ter a gente lá e para a gente foi maravilhoso. Foi uma experiência única que a gente teve de estar lá. E eles conseguiram enxergar na gente também o futuro do agronegócio. Espero que a gente consiga voltar logo. Durante os nossos dois dias de visita na SLC, a gente foi muito bem recebido por todo mundo. Então, acredito que a SLC viu realmente o propósito que a gente tinha e assim, tudo isso levou a uma despedida muito emocionante. Me comove até falar isso aqui agora, porque ver todo mundo ali nos despedindo, ver que é o nosso último contato ali, porque a gente gerou, teve um clima de muita amizade. Então, aquele momento final da gente entrar no carro, todo mundo nos despedindo, o Bananamão foi muito emocionante. E com certeza a visita vai ficar marcada na minha cabeça. Eu lembro de uma frase que um dos representantes da SLC falou para mim, dizendo que a gente era o futuro do agronegócio, para a gente continuar com humildade, pés no chão e sempre olhando para o futuro, que a gente tinha um futuro brilhante pela frente. Turma, próximo destino Rondonópolis. E no próximo episódio, você vai viajar com a gente até Rondonópolis para conhecermos o maior terminal de grãos da América Latina. E no próximo episódio. Amém.